O que é que se subiu, os pobres de pessoa, mais puro do que o rio, a vida me deslouco. Nossa boa aventura, cante por meu amor. Juração é silício, sempre fiel ao Senhor. Mas tudo sem checa, busca de Jesus. E fé e luz aumenta, e cresce em sua luz. Nossa boa aventura, cante por meu amor. Juração é silício, sempre fiel ao Senhor. 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 Junto a salva-se Cristo, sempre fiel ao Senhor. Há que o sentimento ganha o seu poder. Há que sobremerga e não adorrecer. Nossa boa aventura, grande foi meu amor. Junto a salva-se Cristo, sempre fiel ao Senhor.